Hoje faz dois anos que aconteceu essa tragédia e até agora ainda não tem uma solução para a siglovia. Então eu vejo que além dos erros de projetos, de cálculos, de fiscalização, de tudo, eu acho que continua o erro de insistir no que não está dando certo. Alguns trechos da ciclovia são muito perigosos e o próprio CREA não dá o aval para a obra, para o projeto. E eu vejo que tantas falhas que não foram pensadas na época do projeto, onde tantas cabeças pensantes se reuniam para avaliar o projeto. Pelo menos agora, depois dessa tragédia, que a gente pense nas outras possíveis falhas, que nós já sabemos que tem a ciclovia, são várias, não tem pontos de escape, ela é estreita, se acontece algum acidente, se alguém tem que carregar a bicicleta. Eu sou Márcia Marinho de Albuquerque, irmã do Eduardo Marinho de Albuquerque, que faleceu junto com o Ronaldo na ciclovia. Vamos falar um pouco agora de como essa ciclovia, por que ele é o retrato de um projeto, de certa maneira, fracassado em termos de Brasil e, notadamente, aqui no Rio de Janeiro. Essa ciclovia, ela é fruto de um sistema de contratação que foi desenvolvido para a Copa do Mundo e, posteriormente, alargado para a Olimpíada, chamado regime diferenciado de contratação. O que é que isso acontece? O que é que isso é de fato? Você contrata o governo ou o Estado, ele contrata uma caixa preta das empreiteiras. Eu não sou contra o empreiteiro, empreiteira existe, mas eu acho que elas não devem ser as pessoas, a entidade que vai, de certa maneira, dizer exatamente como esse empreendimento vai acontecer. Em que sentido? A empreiteira está aí para fazer lucro, então ela vai tentar vender pelo maior número possível, pelo maior preço possível e vai tentar entregar o mais barato possível. Isso é a cara aqui dessa ciclovia. O cidadão, nós, eu, você, qualquer pessoa que usa e utiliza um sistema público quer, é transparência, ele quer fidedignidade na informação, ele quer responsabilidade de quem fez. A obra é super necessária. Hoje em dia, cada vez mais a mobilidade urbana se faz presente no mundo inteiro. Você precisa da bicicleta para a qualidade de vida, para melhor trânsito, para melhor saúde de todo mundo. Agora, uma ligação tão crucial entre a zona sul e a zona oeste, em que muitas pessoas poderiam se beneficiar, está literalmente abandonada. E eu pertenço ao grupo, não vamos esquecer, ciclovia, que é um grupo que está acompanhando desde o início do processo todas as irregularidades construtivas dessa ciclovia. ciclovia, nós entendemos e os laudos comprovam que essa ciclovia foi feita de uma forma totalmente equivocada. Foi delegado para pessoas que não tinham expertise em fazer obras de passarelas, nem viadutos e muito menos em área costeira. Então, no nosso entender, essas pessoas que delegaram é para pessoas que não têm essa expertise, tocarem uma obra desse vulto, é uma coisa que tem que ser apurada e averiguada. Meu nome é Cláudia Medeiros, sou produtora de evento. A história foi o seguinte, eu estava em casa no dia 21, há dois anos atrás, e eu insisti para minha filha vir à ciclovia. Ela estava estudando, ela falou, não mãe, eu não vou à ciclovia. Eu falei, não, você tem que ir à ciclovia, porque você vai pedalar, depois você volta e toma banho. Ela falou, não, eu não vou hoje. Não vou. E uma hora depois a ciclovia cai. E eu, como mãe, estava incentivando a minha filha a vir pedalar. E eu fiquei muito chocada, muito triste, muito revoltada. E chamei mais amigas e comecei a falar, gente, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente não pode deixar isso assim, porque é uma obra que custou 45 milhões de reais e foi feita de uma maneira tosca, toda errada. E aí a gente começou com esse movimento, que é a ciclovia, não vamos esquecer, né? Em relação à impunidade, eu vejo o seguinte, com certeza, para ter acontecido o que aconteceu, houve irresponsabilidade e incompetência. Não tem como a gente dizer que, pelo menos, uma dessas duas coisas não aconteceu no meio de tantas pessoas envolvidas num projeto que é uma coisa natural, né? Qualquer projeto, por mais simples que seja, ainda mais em lugar público, tem que ter várias análises e várias pessoas envolvidas, pessoas que delegam funções, delegou a função para a pessoa com competência para isso. Enfim, então, todo mundo agora se esquivando como se fosse uma coisa assim, uma tragédia não anunciada. Não anunciada, não. Anunciada, sim, se as pessoas que estivessem envolvidas no projeto estivessem atentas a tudo que poderia acontecer, porque é isso, por isso que existe um projeto. Exato. Então, essas pessoas estarem agora ainda ganhando prêmio, né? Como o Fábio Rigueira, presidente da Rio Urbe. Tem tantos engenheiros capazes que poderiam assumir esse posto, porque justo um que foi indiciado pela essa tragédia está ganhando esse prêmio, né? Que eu chamo de um prêmio. E os outros que ainda estão nas suas funções e ainda nada foi feito, né? Para fazer justiça. Fábio Rigueira Legenda Adriana Zanotto